Alô você, alô audiência, está no ar mais um Xepa do Sintoria Fina, confira aí os melhores momentos da galera, aquelas falhas, aquelas deslizadas, vem comigo, vem comigo que tem coisa boa no ar. Loucura, loucura, loucura. Vai testar, vê o que que, entendeu? Dá pra cortar, né? Não, 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 não. Enrolei todo. Não era pra dizer que já tinha feito agora. Eu acho que o batom tá fraco, tá? Hoje vai ser centoninha fina Kinder Ovo. Cada hora uma surpresa. Será que pegou a menina? Deve ter, né? Ó, deixa eu fechar de novo e boa tarde, porque boa tarde. Boa tarde, minha. Ó, eu terminei porque o Magnus, ô Silmara. Eu vi, ele estava desesperado. Há muito tempo. Silmara. Então ela começa com o tag de risco, vocês entendem? Há, eu vi uma hora, eu tô sem. Não sou convidada, não sei. Ela engatou a quinta e não tinha como eu cortar. Desculpa. A gente tá aqui com a Silmara Helena e a nossa convidada especial que tô com o celular, gente. Ela começou a rir com a moçinha. Olá, tá começando. Coisa veio pro meu cabelo aqui, ó, pra minha boca, gente. Gente, gente. Gente, a gente tá sempre aqui com a gente. É mesmo, gente. É, eu também achei. Ela tá aqui pela balancinha. Ela falou assim. 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 Pronto. Aí, magoou. Olá, gente. Olá, audiência. Olá, gente. Olá, gente. Olá, audiência. Eu já tô falando lá.